A manchete é, depois de fracassar na tentativa de fundar o seu próprio partido, Bolsonaro se filia ao PL. Em 2018, o bolsonarismo falava em acabar com uma tal política do Tomalá Daká. Lembra disso aí? E pra acabar com a política do Tomalá Daká, o bolsonarismo precisaria se apresentar como um contraponto, não apenas à esquerda, com seus kits e mamadeiras, mas também como um contraponto ao Centrão. É, o bolsonarismo era um contraponto à corrupção do Centrão. Eu queria tirar foto, já encaminhando pro final, do rosto de cada um dos senhores aqui. Pra saber se em 2019, quando o coro comer pra valer, se vocês vão se deixar seduzir por discurso do Centrão ou se vão se manter firme e forte Bolsonaro. A musiquinha pra começar e terminar a inserção televisiva do Centrão é se gritar, pega Centrão. A expressão Centrão pode parecer meio enganosa. É que fica parecendo que a gente tá falando de um bloco de partidos que se posiciona no centro do espectro ideológico. Mas não tem nada a ver com ideologia, é sobre poder e dinheiro essa história aí. Pega o próprio PL como exemplo. Esse partido teve um papel fundamental pra que o Lula chegasse ao poder. Pois é, era uma sigla muito poderosa naquela coligação que elegeu o Lula. Tão poderosa que teve o direito de indicar o vice. Eu tô falando do José Alencar, não sei se você lembra dele. E o PL continuou sendo um aliado muito importante durante a era petista. Ajudou, inclusive, nas duas eleições da Dilma. O PL, com todo esse histórico, agora é o partido do Jair Bolsonaro. É motivo de orgulho muito grande isso aqui, satisfação. Eu agradeço a confiança que o Valdemar da Costa Neto depositou em mim, me acolhendo agora pra fazer parte do seu partido. Valdemar da Costa Neto, presidente do PL. Se você quiser saber mais sobre ele, o próprio Bolsonaro, só que o Bolsonaro do passado, né? O Bolsonaro do passado te explica. Valdemar da Costa Neto, já foi com o André do Mensalão, que tá citado, citado não, tá bastante avançado, as citações dele, o Tocante da Lava Jato. É, o cara foi condenado. E o Bolsonaro nem sempre foi muito com a lata dele. Mas quando os interesses mudam, as pessoas mudam. E confesso, pesado Valdemar, a decisão não foi fácil. Até mesmo o Marcos Pereira, conversei muito com ele, como outros parlamentares também, e uma filiação é como um casamento. Você agora não seremos marido e mulher. Seremos uma família. Mas vocês todos fazem parte dessa nossa família. É sempre a mesma comparação com a família, com o casamento, etc. Não é um cara de muita imaginação o nosso presidente Bolsonaro. Mas o que interessa aqui é o que acontece com o PL daqui pra frente. Primeiro, um monte de gente deve sair desse partido. Por quê? Porque eles não gostam do Bolsonaro, não concordam com o viés ideológico, não querem saber de autoritarismo. Nada disso. É porque a presença do Bolsonaro no partido afeta os interesses dessas pessoas. O PL, já deve ter ficado claro, é um partido que costuma estar ao lado do governo, de qualquer governo. Acontece que podem surgir conflitos de interesses. Porque quando a gente diz qualquer governo, a gente está se referindo ao governo federal e aos governos estaduais. Então, quando o Bolsonaro cola junto com o partido, esses projetos locais podem entrar em conflito com o projeto nacional. Cada deputado tem que tomar uma decisão, como explica aí o Marcelo Ramos. Ele mesmo é uma liderança importante dentro do PL. Em outros estados, você tem problemas das relações de deputados federais e de diretórios com os governos estaduais. Então, você pega o Ceará, você pega o Piauí, Alagoas, Pará, Roraima. São estados em que é difícil conciliar o projeto dos deputados federais desses estados e dos diretórios com o projeto do presidente Bolsonaro, porque ele não permitirá coligação com os candidatos aos quais esses deputados federais são vinculados. Então, eu acho que a tendência é de que tenha mais algumas, de que tenha algumas saídas do partido. Mas isso vai ser decisão tomada mais à frente, até porque nós só temos janela partidária a partir de abril do ano que vem. Agora, é claro que ninguém vai sair do PL dizendo, olha, eu saí porque meus interesses estavam sendo contrariados. Nunca. Não é isso que esse pessoal vai alegar. Eles vão falar que tem divergências ideológicas. E aí, o próprio Marcelo Ramos deve se tornar um exemplo. Eu tenho uma divergência com a forma de governar do presidente Bolsonaro. e, por isso, não me permito, e isso é uma decisão tomada e negociada, eu não me permito estar no palanque do presidente Bolsonaro. Ele não será o meu candidato à presidência da República. É verdade que muita gente vai sair do PL, mas muita gente também vai chegar. Pode anotar aí, vai ter gente vazando do PSL, o partido pelo qual o Bolsonaro foi eleito. É, muita gente vai sair do PSL para colar com o PL. Quer ver? Bolsonaro se filia ao PL. E volta ao centrão em evento com ataques a Lula e a Moro. Ataques a Lula e a Moro é só o que se espera. Vamos para a parte do texto que fala da expectativa das novas filiações. Olha lá. O líder do PL na Câmara, Wellington Roberto, acredita que a bancada deve chegar a 70 deputados até o final da legislatura, com a entrada de Bolsonaro. Além dos parlamentares do PSL, que devem migrar com o presidente, há outros seis, segundo o deputado, que estão com processo na justiça eleitoral para entrar na sigla. 70 deputados. Hoje o PL tem 42. Então, ok, está no lucro o PL. Que bom para o partido. Mas e para o Bolsonaro? Será que está legal? Mais ou menos, né? Os planos anteriores eram mais ambiciosos. O Bolsonaro queria fundar o próprio partido. Lembra? O Aliança Brasil, que teria como número na Ordo 38, em referência ao calibre. Não deu certo. Eram necessárias 500 mil assinaturas. Ele conseguiu pouco menos da metade disso. O que mostra que o bolsonarista está muito mais disposto a andar de moto do que a pegar numa caneta. Interessante perceber isso, né? Paciência. Restaram para o Bolsonaro algumas opções. Olha lá. PP, Partido Progressista. Aí o PTB, do Roberto Jefferson. E o PL, que ele acabou escolhendo. Foi para o PL e levou junto o Flávio. Uma coisa que talvez incomode algumas pessoas, presidente, mas eu faço questão de falar. E obrigado por não terem traído o presidente Bolsonaro. Tem um ditado na política que fala o seguinte, né? Eu estou com 40 anos, mas indo para 20 anos de mandatos. Quatro como deputado estadual e agora como senador do Rio de Janeiro. Quero comentar aqui o governador Cláudio Castro também, comentando todos os governadores aqui presentes, no meu estado. E o ditado diz o seguinte, né? A política pode até perdoar a traição, mas não perdoa o traidor. E traidor é aquele que humilha uma mulher, que expõe publicamente uma pessoa pensando no poder, porque o convidou para ser o seu padrinho de casamento, Paulo. E aí a decepção vem na proporção inversa, a admiração que as pessoas possuíam por ela. Cheio de indireta para o Sérgio Moro aí nesse discurso. Ele está falando aí da Carla Zambelli. Essa treta aí é boa, hein? A Carla Zambelli chamou o Moro para ser padrinho de casamento, se julgava assim íntima do cara. Aí lá pelas tantas, o Moro estava para romper com o Bolsonaro e a Carla Zambelli mandou uma mensagem lá para ele, pedindo para o cara deixar disso, pensar na situação um pouquinho melhor. E o Moro mandou para ela uma mensagem dizendo que ele não estava vendo. Aí o Moro fez o quê? Printou essa mensagem e mandou para a redação do Jornal Nacional, que devia estar louca lá para mostrar para o Brasil o quão sério e incorruptível é o doutor Sérgio Moro. Mas dane-se, tem mais roupa suja para lavar. Olha lá. O traidor é aquele que, por ação ou omissão, interfere na Polícia Federal. num governo conservador havia uma orientação superior para que dificultasse, por exemplo, a aquisição de armas de fogo para as pessoas exerceram o direito à legítima defesa. Um presidente que foi eleito com essa bandeira de direito à vida, traidor presidente Bolsonaro, é aquele que tenta colocar no governo pessoas que defendem o aborto e não respeitam as bandeiras, não respeitam o eleitor que escolheu as bandeiras vitoriosas na eleição de 2018. Essa do aborto aí é doideira. É que lá pelas tantas, o Moro tinha que nomear alguém para o Conselho de Política Criminal e Penitenciária. Aí ele colocou alguém lá que os bolsonaristas julgaram ser uma perigosa militante de esquerda. Ou pelo menos foi assim que os sites aí da Estrume Direita noticiaram o fato, né? Enfim, deu de roupa suja, fecha a lavanderia, vamos voltar para o que interessa. O PL é o nono, o nono partido da carreira política do Jair Bolsonaro e ao que tudo indica não será o último não. É só pensar no que aconteceu um pouquinho antes da filiação dele. Assim, a filiação estava marcada para o dia 22, foi adiada, só foi acontecendo no dia 30. Por que foi adiada? Durante algum tempo a gente ficou se perguntando, mas aí, olha lá, VTNC, você e seus filhos, disse Costa Neto a Bolsonaro em discussão, afirma a site. O site é o antagonista, como você já vai ver. Segundo o site o antagonista, a conversa terminou com insultos entre os dois, até o tradicional e baixo VTNC, você e seus filhos. Aí vem a explicação, saca só. VTNC é uma abreviação de quando alguém manda outra pessoa para aquele lugar, escrito por Costa Neto. No entanto, Bolsonaro teria disparado o xingamento antes ao presidente do PL. Tá, por que esses caras se xingaram no meio das negociações? Porque eles estavam com dificuldade para decidir quem fica com o quê, quem manda no quê dentro do partido. E aí pesam muito, de novo, as questões locais. São Paulo aqui é um lugar de destaque, viu? Porque em São Paulo estão os interesses de um dos filhos do presidente, o Eduardo Bolsonaro. O que ressignifica, né? O VTNC, você e seus filhos. E seus filhos. Dá pra ver que o Bolsonaro tá certo mesmo quando diz que junto com o PL ele agora forma uma família. Uma família desfuncional. Pra continuar fazendo conteúdo e quem sabe expandir o projeto, o meteoro depende de contribuições. A chave Pix do canal é essa aí. pixmeteoro arroba gmail.com Você pode ajudar, mas claro, só se você quiser. Muito, muito obrigada por ver esse vídeo até o final. E aí 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 E aí